Preparar um rockzinho pro vídeo Oh yeah Oh yeah, boyby Vamos lá Se tu ainda não for inscrito que a gente está chegando aos 19 mil inscritos Tu não vai querer se arrepender depois de não ter se inscrito no canal do Rafael Nunes O maior youtuber do mundo do universo E meu Deus, eu não sei o que eu estou falando Enfim, galera, mas na moral Se inscreve aí, vocês não vão se arrepender São mais de 1.200 vídeos fodas, bagarai E hoje a gente vai ter o nosso desafio Rocks Energy, se eu rir, eu tomo um gole Um golaço de Rocks Energy Que eu preparei, mano, eu preparei o novo O mais gostoso Um dos meus top 3 já, mano E mal chegou, né É o Rocks do Red Kennedy's Watermelon Que é o de melancia, mano Eu gosto de melancia, então, pelo amor de Deus, né, mano Respeita a minha opinião, mano Mas enfim, se tu quer ver outros vídeos de Rocks Energy Só vai, mano E se tu quiser um cupom de desconto Vem comigo, mano Cupom de desconto Rafa Nunes Dá 15% de desconto pra te comprar tudo no site, mano Então o que tá esperando? Vai lá, mano Tá tudo na descrição aqui Enfim, pera aí Vai que eu não ria, né, mano Vou tomar um gole aqui, ó Enfim Vamos botar na tela Se eu rir, eu tomo um gole de Rocks Já vou deixar aqui na minha mão, mano Se eu rir, eu tomo um gole de Rocks Essa é a moral do vídeo, né Então, pelo amor de Deus, gente Riam Ou melhor Eu não posso rir, né, mano Ou melhor Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mano Porque eu quero tomar Rocks Então, tomara que eu dê risada pra caralho Então, bora lá Enfim, a gente já tá aqui, mano Com os vídeos totalmente aleatórios Que eu vou aumentar a tela aqui Já tô com os vídeos aqui, mano Tem uns que vão ter som Tem uns que não vão ter Eu ainda não assisti Então, bora lá Tá, o cara tá chegando com moto Vai se ralar, mano Meu Deus do céu Vai se ferrar Oh my God Oh, o cara saiu com estilo Não, não, não O cara saiu com muito estilo, mano Você é louco Mas isso não foi engraçado Isso foi sensacional, mano Eu botei um touro Mano, vai dar muito errado Meu Deus do céu Ah, gente Olha o touro vai dar no meio Oh my God Olha isso, famiu Você é louco Peraí, peraí Vamos voltar pra aqui lá Vamos lá Esse que a gente tava vendo, ó Vamos ver se o cara vai se ferrar ou não, mano Cara, tem tudo pra dar errado, mano Gente, tem tudo pra dar errado, gente Não esqueçam Cupom Rafa Nunes Meu Deus Olha isso, velho Ele realmente conseguiu É, mano Eu acho que eu não vou rir nesse vídeo Mas tem esse aqui, ó Entendeu? Ela foi abrir o negócio Olha ali o que ela fez, mano E não quebrou Cara, o negócio não quebrou Enfim, mano Vamos lá Primeiro gole aqui, ó Vocês tem que ver isso aqui, mano Aqui, ó Ah, eu tomei todo torto, né, mano Vamos tomar de... Não, só um gole, né, gente Só um gole Mas vamos voltar pro negócio Enfim Cara, meu Deus Meu Deus Esse vai se ferrar Oh my God Já tá me doendo, mano Nossa Senhora A cabecinha dele, mano Olha ali a cabecinha dele Nossa, mano Escalpelou, cara Olha ali, ó Chaplau, mano Chaplau Eu rio do chaplau aqui, mano Um golezinho aqui, ó Mano, cê é louco, véi Vamos ver aqui, ó Mano, não Pera aí Pera aí que eu não consegui pegar Pegar o timing, mano Não consegui pegar o timing O que que aconteceu? O nego... Olha ali, ó O cara tava na água E veio um... Mano, veio uma fucking... Um fucking... Ah, mano Mas conhecia ele Não Mas, cara Eu ia morrer do coração, véi Veio um fucking tigre, mano Cê é louco, véi O que mais que temos aqui, ó Não, não, não Pera aí, pera aí que foi muito rápido, mano Não O cara... Não, não, não Tem tudo para errado Não, não, não Pode ter dado certo isso, mano O cara vem lá de cima Mano do céu... Não, o cara é ninja, mano O cara... O cara tem que tá na... Na... Na Katsuki, mano Cê é louco, véi Isso... Isso não é... Não é possível, mano Eu tô aqui Esse vídeo eu acho que tem que mudar Não é se eu rir, mano É se eu me impressionar Eu tomo rocks Porque eu tô muito impressionado com isso, mano Cê é louco Temo mais um aqui É um ninja Oi? Não, não, não Vocês não viram direito Vocês estão vendo direito Cara O cara virou um peão No ar E o cara só Roda, roda Executiva Rui Olha isso, mano Caraca Direitos autorais Eu vou tomar um... Mas olha isso, mano Olha esse momento O cara virou uma Beyblade, mano Olha ali, ó Vai, eu escolho você, Dragon Mano do céu Na moral O cara nunca mais vai fazer isso na vida dele E é por essa razão Que o cara virou uma Beyblade Que eu vou tomar aqui, ó Watermelon sugar Mas enfim, mano Muito bom Cara O que eu vou dizer pra vocês Olha esse Não, o cara... Não, não O cara caiu em cima do skate, mano O cara é muito... Foda, mano Cê é louco Não, tem mais, gente Calma, calma que tem mais Não, esse é montagem Esse é muita montagem Não, é impossível É impossível, mano Nem Goku consegue, mano Olha isso Oh my god Teve um corte ali, mano Teve um cortezinho ali Senão é muito impressionante Mano, se for verdade Eu dou um rocks pra ele Não, não dou não, mano É só meu, tá ligado? Mas enfim, gente Vamos ver Oh my god Nossa senhora Eu jurei que ele ia dar de cara Mano, de fuça Olha ali Olha ali Nessa hora que a gente pensa assim, ó Por que Deus? Por que, mano? Não tem explicação, mano Eu jurei Ele viu ali, ó Ele deu um olhar dele Dá pra ver Me fu Me ferrei Ele controlou a água Não é impossível Olha ali Nossa senhora Ele ia precisar fazer um transplante fácil, mano Mas o cara conseguiu, né? Olha isso aqui, ó Tô no grau Tô no grau Meu Deus do céu Esse não foi tão impressionante Mano, eu pensei que Foi impressionante sim O cara conseguiu, mano Meu Deus, velho Não, ele se apavorou, mano Ele se apavorou, ó Olha ali Olha ali no grau No grau Mano do céu O cara deu um grito, mano Os cara comemorando, mano Deixa eu rir, mano Vamos lá Cara, essa foi boa, mano Não façam isso Pelo amor de Deus Mas que foi boa Foi boa, mano Cê é louco Vamos essa aqui, ó Não, não, não Olha o contexto Tem tudo pra dar errado O cara O cara pega O cara pega Provavelmente A namorado Chamou a irmã dele E fala Eu preciso de você Pra um vídeo Temos uns dois metros De distância Entre a piscina E a casa E eu vou pular contigo No meu colo Você topa Você topa? Mano Na hora eu falava Não, mano Não Vou ficar tetraplégico Você é louco Você é louco Vamos ver isso aqui, ó Olha ali, ó Meu Deus Ah, mano Não façam isso em casa Pelo amor de Deus, mano Eu fiquei nervoso Eu vou tomar um rox Não é possível, mano Isso deu certo Nossa senhora Não, não Caraca Mas foi perto, mano Foi perto Nossa Não, não Não façam isso, mano Gente do céu Meu coração não aguenta, mano Olha esse, então Não Qual é a moral? O cara veio Meu Deus Eu pensei que ele ia fazer um parkour, mano Olha ali, ó Do nada Um cara de branco Começa a correr Do meio da rua De um lado pro outro Olha só Foi correndo Falou Vou meter o louco Aqui eu pensei que ele ia meter um golfinho, mano Ó Tchutututu Pensei que ele ia Mano, ele ia meter um superman, velho Um triplo mortal Burry by Baby Cape Isso é louco Vamos ver isso aqui, ó Baseball Tantan Caramba O cara foi muito foda, velho O cara pegou O cara pegou com a mão Mano Vocês tem noção que o cara pegou com a mão, velho Olha ali Olha o cara só Chaplau, mano E a pose de foda, mano Ele fez uma pose tipo Yo I am the boss, baby Mano O negócio foi sensacional, gente Enfim, galera E é com esse vídeo Eu não ri muito Eu não ri muito Eu sei Mas eu vou ficar tomando rox aqui Então Enfim Espero que vocês tenham gostado tanto Tanto quanto eu desse vídeo Porque eu mais me impressionei Do que eu ri, mano Eu acho que eu pesquisei uma página errada aqui, né, mano Era pra fazer páginas pra mim ri Mas eu fiquei impressionado Mas esse vídeo foi bom Por quê? Porque a gente está com ela Com a nossa patrocinadora Rox Energy for Player O energético dos gamers O energético dos manos Das mina Dos Paul Yo E de energético de todo mundo Que quiser se deliciar, mano Pra mim é o melhor energético do mundo Cupom de desconto Rafa Nunes Dá 15% de desconto em todo o site Então aproveita Compra E vem pro time rox, mano Vem pro time Melhor time, mano Melhor time Então Rox Energy Valeu, falou E fui